Olá, boa noite. O Redação TVE de hoje abre fazendo um alerta para conscientização sobre o parto prematuro. É o novembro roxo, mês em que uma rede mundial de entidades dedica a chamar a atenção para a necessidade de garantir o melhor cuidado para os bebês e as suas famílias. 78 dias internados na UTI neonatal. A gente fala 78 certinho, porque cada dia para nós é uma luta, cada dia para nós é um dia diferente, que é uma vitória quando ele termina. Essa é a história da Maria Clara. A mãe Carolina descobriu no pré-natal que tinha uma abertura no colo do útero e passou boa parte da gestação de repouso. Com 27 semanas, começou a sentir dores e foi para o hospital. E com 28, a Maria Clara nasceu, pesando 1,178 kg e medindo 36,5 cm. E a partir daí, foram dias de luta. A incidência de partos prematuros é expressiva. O Brasil é o décimo país no ranking mundial, de acordo com a OMS, com cerca de 340 mil nascimentos por ano. E por isso, a necessidade de chamar a atenção para os cuidados com esses bebês nos primeiros anos de vida. A Maria Clara teve acompanhamento de médicos de diferentes especialidades. E hoje é atendida pelo Programa de Intervenção Motora Precoce, um projeto de extensão da Faculdade de Fisioterapia da URGS. Os encontros estão acontecendo à distância por causa da pandemia, o que não tem atrapalhado a evolução dela. Maria Clara era uma paciente que não tinha controle da cabeça, ela tinha dificuldades nisso, ela resmungava um pouco para fazer a fisioterapia, às vezes não estava muito afim. E em questão de dias, de semanas, ela teve uma evolução muito grande. Ela começou a ter o maior controle das cabeças, começou a fazer força para sentar, que era uma coisa que a gente trabalhava muito na física. começou a rolar e hoje ela está ali com 11 meses enlouquecendo a mamãe, porque ela está se pendurando, ela está engatinhando. Na hora da física, ela acha o celular, vai lá e me derruba. Enfim, como diz a Carolina, ela está medonha. E que bom que ela está medonha. Esse bebê de risco é para ser atendido multiprofissional, mas o foco da fisioterapia é esse desenvolvimento sensório-motor, que seria uma proteção cerebral que a gente tem. Nesses dois primeiros anos, que são anos fundamentais para a formação do sistema nervoso central, ele está em pleno desenvolvimento, ele está criando redes neuronais, então ele precisa ser estimulado. Então a gente dá todo o suporte da família, no caso, desses dois primeiros anos, para que essa criança tenha um desenvolvimento o melhor possível. A Carolina guarda a camisetinha que recebeu na Santa Casa na campanha do novembro roxo do ano passado. Uma lembrança de que o caminho foi longo e que foi preciso ter muita força. E ninguém nos prepara para a chegada de um bebê prematuro. Todo mundo nos prepara para a chegada de um bebê com nove meses, que vai para o quarto com a gente e que quando a gente receber a alta, ele vai junto embora para a casa. Mas que ninguém perca esperança, porque eu chorei diversas vezes, achando que a minha filha não ia sair de lá, que eu ia sair de braço vazio. Mas a gente venceu e a gente saiu juntas. Não no dia que a gente programou, mas no dia que Deus quis. No dia que ela decidiu, agora eu estou pronta e a gente vai para casa. E que bom ver histórias assim com um final feliz, né? No Brasil, mais de 10% dos bebês nascem prematuros, ou seja, antes das 37 semanas de gestação. No total são 40, né? Por isso é importante levar informação às famílias, que é justamente uma das metas aí da campanha Novembro Roxo. Quem conversa com a gente agora sobre os cuidados com os bebês prematuros é a farmacêutica bioquímica Simone Martins de Castro, professora da URGS e coordenadora do Serviço de Triagem Neonatal aqui do Estado. Simone, quais são os principais cuidados porque passa um bebê prematuro? Boa noite. Boa noite. Realmente, assim, eu trabalho na coordenação aqui do Laboratório de Triagem Neonatal e o que eu posso ressaltar, escutando a entrevista que vimos agora, é falar um pouquinho sobre o teste do pezinho. O teste do pezinho no naturo, ele, digamos, pela complexidade deste bebê, ele realmente é um bracinho, mas hoje extremamente, sempre extremamente importante, porque a gente consegue, num bebê tão jovem, tão prematuro, muitas vezes um extremo baixo peso, nós já conseguimos detectar, diagnosticar doenças antes do aparecimento de sintomas nesses bebês. Muitas vezes eles estão com um quadro bastante complexo e através desses exames muito sensíveis e muito específicos, nós já conseguimos trabalhar e fazer um diagnóstico extremamente precoce. Isso, para nós, é fundamental. E, Simone, só para a gente entender, que tipo de doença pode ser detectada com o teste do pezinho? Nós representamos a rede pública no Estado. Nós, hoje, trabalhamos com 75% dos nascidos vivos e com todas as UTIs neonatais da rede pública. Nós podemos detectar hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hiperplasia, fibrose cística, já nessas fases, ou pelo menos começar as investigações em algumas situações em que nós suspeitamos dessas doenças. Então, hoje, na rede pública, nós trabalhamos com o diagnóstico de seis doenças. E é importante, eu acho, ressaltar para essas mães, é um momento de extremo estresse, mas, em relação à triagem neonatal, nós coletamos esses materiais dentro da UTI. As UTIs já estão muito organizadas, existe um protocolo, independente de uma solicitação médica, existe um protocolo de coleta desse material do terceiro ao quinto dia de vida. Isso também é muito importante, porque as pessoas muitas vezes acham que, para coletar o teste do pezinho, seria necessário que este bebê atingisse o período gestacional normal, 38, 40 semanas de vida, mesmo que ele tenha nascido com 24, 25, 26 semanas. Isso não é verdade. A UTI neonatal, ela vai coletar do terceiro ao quinto dia, normalmente no quarto, no quinto dia de vida, dependendo do protocolo, de todos os bebês, independente da idade gestacional, independente do peso da criança. Nós temos ferramentas para esses bebês muito prematuros, que podem ter resultados falsos positivos. Nós temos ferramentas de diagnosticar, de acompanhar, de recoletar, para realmente fazer um diagnóstico preciso, mesmo numa idade gestacional muito precoce. Então, é importante que as mães, e que a gente pode também dar de dica, e nós orientamos as mães no pré-natal, é que elas monitorem, elas cobrem dos hospitais, das UTIs, se eles coletarem o teste do pezinho do seu bebê. Porque, muitas vezes, isso pode acabar escaplando. Como eu falei, nós aqui em Porto Alegre, as grandes maternidades, elas têm isso muito bem protocolado. Talvez no interior do Estado, nós tenhamos ainda que exercitar esse processo, e a mãe tem todo o direito de perguntar e de exigir que esse teste seja coletado na UTI neonatal. Porque, muitas vezes, essas crianças vão ficar três, quatro, seis meses internadas. Então, não pode esperar que ela tenha auto-hospitalar para daí se dirigir a uma unidade de saúde. Então, é um direito do bebê que ele seja coletado do terceiro ao quinto dia de vida. Um trabalho que exige muita delicadeza também, crianças tão pequenas, né? É muito difícil fazer essa coleta. Como é que é esse trabalho aí do dia a dia, Simone? A gente, né, nós recebemos bebês com 400 gramas, 500 gramas, material de bebê de 400 gramas. Trabalhamos diretamente com as UTIs neonatal, com capacitações, com orientações do tipo de coleta, que, claro, que é uma coleta completamente diferente das coletas realizadas nas unidades de saúde, com todo cuidado. Muitas vezes, o volume, né, o tamanho dessas crianças é tão pequenininho que o volume de sangue, todo cuidado é pouco. Uma gotinha de sangue já faz diferença. Pode salvar uma vida, mas também faz diferença na volenia total do nosso bebê. Então, são... Mas é muito bonito de nós vermos, né, que, como eu comentei, nós somos uma parte da complexidade da prematuridade, mas entendemos que é uma parte extremamente importante. E apesar de tão pequenininhas, essas crianças prematuras também são muito resistentes, surpreendem muitas vezes, né? Para a gente encerrar aí, conta para a gente, assim, muitas histórias que vocês acreditavam que poderiam ter um final ruim e a criança saiu saudável, super forte. Uma mensagem aí para o nosso novembro roxo. É, eu acho que, como depoimento da mãe, a gente tem sempre que acreditar e o teste, no caso, a nossa área, a triagem neonatal, ela pode colaborar muito. E também, não, para essas mães que já estão vivendo um momento de estresse muito grande, como ela comentou, né? Ninguém é preparado para receber um bebê prematuro, para não sair do hospital com ele, né? Os nossos resultados, também, a gente tem paciente que pode dar resultado falso positivo. Então, a mãe tem a paciência, acredite que mesmo o resultado que parece alterado pode não ser uma alteração importante, uma alteração verdadeira. e nós vamos continuar testando esse bebê, até muitas vezes a gente precisa que ele cresça um pouquinho, que ele ganhe peso, para que a gente comece. Hoje, toda a tecnologia dentro da medicina, e aí nós percebemos aqui no serviço, cada vez recebemos bebês mais precoces, bebês com muito, muita prematuridade, e durante essa investigação, vemos que esses bebês vão evoluindo, esses bebês têm alta, e realmente a gente consegue definir muito bem que nós não estamos em presença de doença. E se estiver na presença de uma doença, temos o nosso objetivo. Legal. Obrigada pela entrevista e uma boa noite, Simone. Boa noite, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um abraço. E as aulas presenciais nas escolas da rede estadual voltaram a ser liberadas a partir de hoje. É que uma nova decisão judicial, agora da desembargadora Marilene Bonzanini, do Tribunal de Justiça do Estado, tornou sem efeito a anterior, que exigia plano de contingência validado por um técnico da área sanitária. Hoje, as escolas da rede estadual já estavam liberadas para receber os alunos presencialmente. A Justiça acatou o recurso da Procuradoria Geral do Estado e suspendeu a liminar. Os argumentos são de que o simples atestado do técnico sanitário ao plano de contingência não garante segurança, pois a execução cabe aos profissionais da educação e à comunidade escolar. O CEPER Sindicato, autor do pedido de suspensão das aulas na rede estadual, deve recorrer. Já na rede municipal e comunitária da capital, a Prefeitura anunciou a exigência de que metade das horas-aula do ano letivo 2020 seja presencial. Das 800 horas obrigatórias, pelo menos 400 devem ser cumpridas nas escolas. Alunos do grupo de risco ou aqueles que não tiveram a volta autorizada pelos pais, terão um acompanhamento especial. O decreto lista também regras para evitar aglomerações e determina que a partir da próxima segunda-feira, todos os profissionais sem sintomas de Covid-19 e fora do grupo de risco retornem às instituições de ensino. Na semana em que o distanciamento controlado completa seis meses, o Rio Grande do Sul tem variações na cor das bandeiras. São três áreas na vermelha, duas na amarela, ficando o restante na laranja. Olha só! As regiões de Ijuí, Cruz Alta e Santo Ângelo apresentaram piora nos indicadores e foram classificadas com risco epidemiológico alto. Já Abagé e Erestim melhoraram a situação e passaram da bandeira laranja para amarela. As outras 16 áreas do Estado continuam com a laranja, que indica risco epidemiológico médio para a propagação do coronavírus. O Rio Grande do Sul tem quase 6 mil mortes relacionadas à Covid-19. Vamos conferir agora os números da pandemia divulgados hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. Nesta sexta-feira, chegamos a 257.785 casos confirmados de coronavírus. Já os óbitos subiram para 5.973. Foram notificadas 20 mortes e mais de 3 mil novos casos de ontem para hoje. Cerca de 10 mil pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo, enquanto mais de 240 mil estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos ficou em 71,1%. E vamos agora com as informações do tempo. Volta a fazer calor neste fim de semana aqui no Estado. E domingo pode até chover em algumas regiões. Mas amanhã, o dia vai ser de predomínio de sol. Veja no mapa a previsão para todo o Rio Grande do Sul. No sábado, uma massa de ar seco continua influenciando o tempo no Rio Grande do Sul. O dia será ensolarado com poucas nuvens em quase todo o Estado. Há possibilidade de garoas apenas no litoral sul. Durante a tarde, as temperaturas sobem bastante e as máximas no norte podem alcançar os 35 graus. Porto Alegre tem sol entre nuvens com termômetros variando dos 16 aos 27. Em Dom Pedrito, na campanha, mínima de 14 e máxima que pode chegar aos 28. E no extremo norte, faz mais calor. Em Frederico Westphalen, as temperaturas ficam entre 16 e 35 graus. Depois do intervalo, tem as informações da Feira do Livro e uma entrevista exclusiva com o escritor Laurentino Gomes. Nós já voltamos. O Redação TVA está de volta com as informações da Feira do Livro. Hoje tem debate às sete e meia da noite com o jornalista e escritor Laurentino Gomes. E quem vai fazer a mediação é o nosso colega Domício Grilo. Mais cedo, os dois conversaram, antecipando um pouco o principal assunto para os nossos telespectadores. Olá, salve, salve. A Feira do Livro de Porto Alegre deste ano está com uma programação cultural mais enxuta, porém bem representativa. Não apenas relacionada ao que se tem produzido na literatura brasileira contemporânea, mas também nas discussões que essa produção tem provocado. E hoje à noite, daqui a pouquinho, às 19h30, tem uma atividade com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, o autor, ganhador de seis prêmios jabutis de literatura, que vai falar sobre o seu mais recente best-seller Escravidão, o volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Quem vai estar mediando essa conversa lá na feira do livro? Serei eu. E a gente já adiantou um pouco desse encontro, porque eu conversei com Laurentino Gomes hoje à tarde e ele falou sobre sua participação na feira e sobre o livro Escravidão, volume 1. Eu confesso que quando eu decidi escrever esse livro, aliás, um ano atrás, durante o lançamento, eu tinha um certo temor como é que esse assunto ia chegar aos leitores, por várias razões. Um escritor branco escrevendo sobre uma parte da história negra brasileira, um escritor que vinha falando sobre a história imperial brasileira, de repente, vira para a escravidão, um assunto muito delicado, muito dolorido, e a repercussão foi a melhor possível até agora. Então, a minha impressão é que o livro chega num bom momento. Se você observar a lista dos livros mais vendidos ultimamente, não tem só a escravidão, tem vários outros autores, muitos autores negros também, que estão tratando desse problema, o que faz todo sentido, porque os nossos grandes abolicionistas no século XIX, André Rebouças, Luiz Cama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, três negros e um branco, eles diziam que não bastava parar de comprar e vender gente como mercadorista, como o Brasil fez com a Lei Áurea. Era preciso também enfrentar o legado da escravidão, dando terra, trabalho, oportunidades, moradia, educação, saúde, ou seja, incorporando os ex-escravos e seus descendentes na sociedade brasileira como cidadãos, de fato. Isso o Brasil nunca fez. Então, o legado da escravidão está presente entre nós hoje. E se nós não discutirmos esse assunto, eu diria que o Brasil não vai a lugar nenhum. escravidão é uma realidade presente hoje no Brasil nesse início do século XXI. Então, acho que o livro chega no momento para ajudar nessa discussão. Quando você pega as estatísticas, pobreza no Brasil é sinônimo de negritude. Embora as pessoas tentem mascarar isso, existem pobres brancos e tal no Brasil, o problema não é racial. Quando você olha as estatísticas e olha isso com um olhar honesto, você vê que é um problema racial sim, nós temos um problema gravíssimo. O Brasil é um dos países mais segregados do mundo, embora nunca tenha tido uma lei de segregação como houve na África do Sul. O Brasil não precisa de lei de segregação, ele já é segregado na prática. Como é que a gente enfrenta isso? Estudando, refletindo. Eu acho que é o primeiro passo. Depois, existe uma série de outras coisas que nós podemos fazer. Adotar políticas públicas de compensação, de promoção das pessoas que estão hoje mais marginalizadas. Tudo isso é coisa que a gente faz no futuro. Mas o primeiro passo é estudar. Então, eu acho que essa é a minha contribuição. Eu acho que hoje existe um ativismo negro muito importante no Brasil que precisa ser ouvido. Mas a minha contribuição, eu diria que é menos de ficar brigando em rede social para conscientizar as pessoas e criar, digamos assim, um conhecimento mais estrutural. Como foi que esse problema se criou no Brasil? Uma parte substancial dos brasileiros acham que a população negra é inferior, que não merece as mesmas oportunidades. Então, se você não estudar de onde vem o problema, nós não vamos conseguir enfrentá-lo de forma decada. O Brasil está passando por uma reflexão a respeito da sua identidade. Nós somos um povo honesto e trabalhador ou nós somos um dos povos mais corruptos do mundo? Nós somos um povo pacífico ou um dos povos mais violentos, com maior índice de criminalidade no mundo inteiro? Nós somos uma democracia racial ou nós temos um racismo horroroso, estrutural, escondido, que a gente finge que não existe? São questões que nós estamos discutindo para entender quem nós somos. Isso é fundamental para construir cidadania, porque se nós continuarmos a nos enganar, nós vamos tomar decisões erradas a respeito do Brasil no futuro. Então, é assim, eu acho que esse é o momento correto de discutir. Esse é o momento correto, inclusive, de brigar. Lembrando que as atividades ficam disponíveis no canal da Feira do Livro no YouTube para você poder assistir a hora que quiser. Mas quem acompanha ao vivo, claro, pode participar em tempo real. Então, te programa e participa. E a Patrícia Salvador e a Lizelle Félix têm mais sugestões para nós. Entre outras atividades, no sábado, às sete e meia da noite, tem poesia autoral, voz e rima com a slammer Mel Duarte. Até porque não é fácil fazer morada. Mel é paulistana e trabalha com literatura desde 2006, quando conheceu o movimento dos saraus em São Paulo. Em 2013, lançou seu primeiro livro, Fragmentos Dispersos. Os mais recentes são Negra, Nua Crua e Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta. Amanhã, a companhia dos escritores e slammers, Bela Alves, Bruno Negrão e mediação de Mark B, o papo será sobre voz, consciência e poesia. Só acessar lá no site da feira às sete e meia da noite. E tem mais programação bacana no domingo. Confere com a Pathy Salvadore. O poeta e cronista Fabrício Carpinejar lançou no meio do ano Colo, por favor, Reflexões em Tempo de Isolamento. O livro de crônicas de 176 páginas trata de temas demasiadamente humanos como solidão, gentileza, medo, esperança, sentido da vida ou falta de sentido. Reflexões que surgiram durante o período da pandemia, quando por um tempo se viu o mundo pela janela e o contato por vídeos ou chamadas não aplacava a saudade. E é justamente sobre relacionamentos e emoções que no domingo, dia 8 de novembro, às sete e meia da noite, ele debate com a também escritora e sua mãe, Maria Carpe, com mediação do psicanalista Mário Corso. Já no audiovisual, começa amanhã a sétima edição do Festival Cine Serra, com exibições de forma presencial e online que vão até o dia 21 de novembro. A organização do evento vai realizar 11 sessões, sendo quatro virtuais. As exibições presenciais acontecem em Garibaldi, Bento Gonçalves, Canela, Flores da Cunha e Caxias do Sul, com entrada franca. O encerramento e cerimônia de premiação do festival acontecem no Teatro Pedro Parente. Na mostra competitiva, concorrem mais de 50 produções, 21 participam do concurso regional e 30 do estadual. Confira agora outras dicas culturais para esse fim de semana. O público está acompanhando desde ontem as comemorações dos 37 anos do Bar Opinião, um dos espaços de shows mais queridos do Porto Alegrense e do Rock Gaúcho. Até domingo, sempre a partir das 5 da tarde, estão sendo transmitidos diretamente do palco do Opinião shows de várias bandas locais. As lives passam nas redes sociais da Opinião Produtora e do Barrista. Os sábados de live da Ospa já são tradicionais e amanhã às 5 da tarde tem mais concerto de música de câmara. Sob direção artística de Evandro Maté, os instrumentistas executam peças de repertórios variados que vão desde o pianista de vanguarda francês Eric Satie, passando por Beethoven, Mozart, Bruno Kiefer e Daniel Wolff. O show é transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Orquestra diretamente da Casa da Ospa. E chega ao fim amanhã o Festival Arte Salva às 8 da noite com transmissão ao vivo em plataforma multicanal. Os artistas Tiago Berão, Anny Schultz e Bruna Rison disputam a batalha final nos painéis frente a uma tela em branco com trilha musical da banda Trabalhos Espaciais Manuais. Muita música no domingo com a primeira edição do Macro Live Festival em prol do Projeto Cerepal Centro de Reabilitação de Porto Alegre. Da 1 às 10 da noite o evento beneficente vai contar com shows em formato acústico de Tonho Croco, Rafael Malenotti, Deletos, Verde, Reforme, Campo de Sangue, Amanda Zander e Quinoa. Tudo pelo Face. O espetáculo Metades retorna à exibição no domingo às 8 da noite em formato virtual com bailarinos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Inglaterra se apresentando de suas casas a performance fala das muitas partes que formam o nosso ser. Isso inclui as lutas internas e externas do dia a dia, a beleza e a dor de sermos quem somos e como somos. Os ingressos devem ser adquiridos online. Pessoas negras e trans têm acesso gratuito ao espetáculo. E o fim de semana também está cheio de atrações aqui na TVE e FM Cultura. As emissoras são parceiras da Virada Sustentável de Porto Alegre e estão transmitindo uma parte da programação. Quem traz alguns destaques é a Lívia Guilhermano. Dalva, este vai ser o segundo fim de semana de Virada Sustentável, evento que vai até o dia 22 de novembro. No sábado, às duas da tarde, o público vai poder conferir o Sarau Poetas Iluminadas em homenagem à Carolina de Jesus. Às oito da noite vai rolar o Jazz na Virada, um show com o Cumbuca Jazz, João Maldonato e Tamires Duarte. Mas tem muito mais, é claro, tem atrações para crianças, tem também aula de cozinha sustentável, enfim, é só procurar a programação completa lá no site e ficar ligado na TVE. E para encerrar, eu deixo aqui o convite para que todos assistam o Antenas da Virada. Na segunda reportagem do programa, nossa equipe foi ao Morro da Cruz, na zona leste da capital. A Virada Sustentável levou para lá uma oficina sobre negritude. Nós também conhecemos um projeto que pretende transformar a vida na comunidade, o Galpão Cultural. A gente fez a fundação e construiu aquele cômodo tudo com doação, né? Porque o projeto já vem, tem cinco anos e o Galpão é para isso aí, ver essa meninada dançar, tirar esses meninos da frente do celular um pouco, com projetos de dança, música, a gente está querendo colocar uns esportes, jiu-jitsu, capoeira, um espaço de leitura em cima que a gente quer construir um deck, uma biblioteca, e é isso. O Antenas também vai mostrar projetos da Vila Planetário no bairro Santana. Lá, rolou uma roda de conversa sobre lugar de fala e nós visitamos a sede da Misturaí, ONG que tem trabalhado para diminuir a fome e promover geração de renda nas comunidades. Não perca, o Antenas vai ao ar no domingo a uma e meia da tarde. O Redação TV fica por aqui, nós voltamos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você, boa noite e até segunda. e segunda. E aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí